Este chale dessa cortina que você está vendo, pode levar a pronta entrega aqui do lojão de cortinas Três Irmãs. Aliás, é muito bom que você venha pessoalmente, sabe por quê? Fora você fazer um tour, conhecer tudo que tem no lojão de cortinas Três Irmãs, você vai poder escolher melhor a sua cortina e vai poder ver o que eles têm. A parte de tapete, artigos de cama, mesa, banho, tem edredom, tem tudo que você possa imaginar. E acertando todos os cartões e fazendo tudo em três vezes. Três vezes sem nenhum atréscimo. Esta cortina aqui, dá uma viradinha, só para você ter uma ideia. É a cortina modelo drapeado com chale fundo de voal, o tamanho é R$ 2,50 por R$ 2,80, três pagamentos de quanto? De R$ 103,00. Olha, uma senhora cortina com bastante pano, o chale está muito bonito, com franja. E tem outras opções também, tem uma cortina de voal, modelo romântica que é esta aí, o tamanho é R$ 3,80, três pagamentos de R$ 42,00. Olha a quantidade de pano, de babado, né? É linda, muito fácil. Agora, se você quiser você mesma fazer, tem o voal rodado, esse aqui tem três metros de largura, três pagamentos de quanto? De R$ 9,50, voal italiano. Olha que beleza, aí você mesma pode fazer, compra o pano, não tem problema. Porque aqui vende a cortina e vende o pano também, sem problema nenhum. O chantum, para quem está procurando, para a cortina tapeçaria, R$ 1,50 de largura, três pagamentos de quanto? De R$ 3,10, olha, peças grandes, várias cores, é oferta mesmo e quanto cliente quiser levar. Pronto, vale a pena você dar um pulinho até aqui, com certeza. São dois endereços de segunda sábado, das 9h30 até às 7h30, na Avenida Guilherme Jorge, 394 na Vila Carrão. O telefone... Daqui é 218 5022 e da Vila Industrial, desculpa, Jane, 213 4966. E o endereço da Vila Industrial, Avenida Moraes Costa, 116. Telefone de novo da Vila Industrial. 213 4966. Lojão de cortinas, três irmãs. E o endereço da Vila Industrial.